Meu nome é Felipe Gabriel, eu moro na Zona Leste, na região de Corinthians Itaquera e o meu namorado, que é o David, ele mora no extremo sul. A gente sempre se encontra no metrô, na Estação Cé, na República. Então, o bacana do metrô é que ele conecta as pessoas. Então o metrô conecta eu e o David. A gente se conheceu através da rede social, que é o Instagram. E a gente só ficava naquela enrolada, vai ou não vai, vai ou não vai. Aí foi onde a gente marcou de se encontrar no Ibirapuera. Na hora que eu vi ele, foi aquela química toda, eu fiquei tipo... Ai, falei, agora é a minha chance. E aí, desde então, a gente começou a ter um relacionamento e a gente sempre vai se encontrando no metrô. E é o meio de encontro onde a gente pode se dedicar e se perder, sem marcar os encontros. Eu acho que as pessoas têm que entender que, apesar de uma ser longe da outra, sempre dá para se encontrar, ter um relacionamento. Então eu desejo para todos um feliz dia dos namorados e que todos sejam muito felizes.